Eu venho a casa onde eu tô visitado Um copinho na minha casa Eu vou ter sangue e vai sozinha Ela já me solteava Eu estava ligando Eu venho a casa onde eu tô visitado 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 E aí, eu tô jogando Hoje eu vou pro tempo Eu vou pro bem lugar Hoje eu vou ensinar O mal que não vai me dar E aí, eu tô Desce o que mais hoje Hoje eu vou pro tempo Eu vou pro tempo Hoje eu vou ensinar O mal que não vai me dar E aí, eu tô jogando Hoje eu vou ensinar E aí, eu tô jogando E aí, eu tô jogando E aí, eu tô jogando